Olá galera, bem-vindos a Final Fantasy VI, estou aqui com o demo, jogando em live com a galera da Twitch. Eu gostei, eu joguei esse demo já, joguei uma meia horinha, gostei muito do que eu vi. Não sou uma pessoa que tinha jogado nenhum Final Fantasy anterior, eu joguei um pouquinho do Final Fantasy VII Remake, só porque tinha sido Remake, mas não joguei nenhum Final Fantasy quando eles saíram. Esse aqui, se for o caso, vai ser minha primeira experiência do zero com Final Fantasy, com algum Final Fantasy, né? E pelo pouco do demo que eu joguei, eu gostei o suficiente pra poder brincar aqui em live, e dependendo do feedback, dependendo de como eu me senti no final do jogo, do demo, eu vou pegar o jogo completo e jogar com vocês quando sair, beleza? Vamos começar um novo jogo aqui, vou jogar essa lindeza, obviamente em português, com legenda pra ajudar vocês e tal, dublagem em inglês, porque eu tinha colocado dublagem em japonês, mas o lip sync dos personagens é só pro inglês, tá? Por sinal, tem vários idiomas de dublagem aqui, mas o português não está entre elas, como sempre. Estou claramente jogando no PlayStation 5, porque é a única plataforma pra qual ele está disponível. Vou colocar o foco na ação, porque acho que o modo história é só mais fácil, alguma coisa assim, né? Então, focado em ação e bora começar o jogo. É o que foi o Mós, o Cronóclor, que disse que o land de Alasthea é amado pela luz das Mãe Cristais. E que foi essa luz que finalmente levou nossos forebears para a escuridão. Enquanto, o que eles viram na luz, deram alcança para a tentação. A tentação que nunca nos levou de volta para a escuridão de cristal. E assim começou nossa jornada. O que nós começamos? O mundo de Final Fantasy não são interligados, né? Todos os mundos de Final Fantasy. Cada história é uma invenção nova, né? Entrei assim. O mundo de Final Fantasy não é uma invenção nova. Uma coisa que eu não entendi, mas assim, né? Até esse ponto aqui eu estava... Ah, Final Fantasy. Por que eu jogo com uma... Por que eu estou vendo essa Fênix e esse Balrog brigando, sabe? É, eu estou controlando não, eu estou simplesmente atirando com ela. Chamar de controle é algum tipo de exagero. Tipo, o jogo referencia uma tal de Fênix depois, mas... É isso aí. É, eu estou confessando? Peraí que não... Tô achando um pouco escuro também. O que é um chocogo, gente, me perdoe. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Amigo ignorante de todas as coisas de Final Fantasy. Boa noite, Cryo. Vamos. Vamos. Vamos fazer isso, Wyvern. Vamos. 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 Am I mistaken? Além disso, seu dominante ainda tem que tomar o campo. E quando ele faz, nossos knights só chegarão no caminho. Talvez você não ouviu, mas o Ironblood agora tem seu próprio dominante. Nós seríamos fãs para eles não desistirá-los. O que você disse? Seja que esse cidadão seja permitido cair, o capital vai ficar exposto. E eu confio que os crusaderos vão esperar para os braços dos reis, antes de levar ao campo. O que... que me deixou? que me deixou. Kupka! Kupka... O que o Ironblood vai governar o dia que eles se derrubam na terra. O jogo está terminando. Você coca! Benedicta Take care Does the lion take care When he chases the hare Or do you think me want of the latter No, my love You are a lion You're my lion I'm not afraid of a little frost A dictator But I will need someone to warm me When I come home The front lines are gone This is our chance The chaos will conceal us That whats in The water The flooring The stairs E, rápido e morto, como sempre. Pegue a van. Espera, alguma coisa não está correta. A Titan, até que D'Armux finalmente ficou cansado de ser mortos. E olha quem está aqui para se apoiar o diabo. Vamos. Vámonos! E mei desu. Atenção! Você não tem que morrer aqui, Wyvern! Atenção! Ela está na frente de nós. Atenção! 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 Qualquer vez, Wyvern! Atenção! 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 Quem vai estar lá? Acho que entendi! Atenção! 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 Bem, se você não está cortado para ser uma espelha, tem sempre trabalho para você nas estables. Apenas, claro, você pensa que você pode defender seu mestre enquanto sentado em um púdel de péssul. Eu tenho certeza que ele vai encontrar um caminho. Meu irmão sempre olha por mim. Certo? Vá, você está certeza de que você o atingiu eventualmente. Não deixe agora! Eu gostei da voz dessa menina. Quer dizer, que não é uma menina, né? Parece que ela tem uns... Um adolescente, o outro parece ser mais criança. Dois homens. Você não faria para desesperá-los. Hoje em dia, Taeko, acho que sempre os personagens de Final Fantasy... Eles que inventaram as bandas coreanas. Eu não vou fazer o treinamento de combate não, porque eu já fiz, né? Eu joguei essa parte antes, então eu vou deixar... Ah! Tá, não, aí é foda. Eu queria... Eu queria lutar com o cara, né? Porra, mano. Tem como eu voltar? Será? Combate é combate, galera. É espadinha, espadinha, espadinha. Uma coisa que eu achei legal é que dá para a gente ter um resumo. Em qualquer cutscene, você pode pausar e você tem um resuminho de quem está relevante no momento, quem está participando da história da cutscene, e quem é relevante no momento para você entender. Então, por exemplo, a gente está agora no castelo de Rosalith, dessa importante fortaleza marfim situada no coração da capital do Cal. Rosalith que o arquiduque e sua família governam a nação. Esse castelo é uma maravilha da arquitetura que orgulharia até mesmo o primeiro rei. Existe desde o alvorecer do grão ducado e testemunhar a ascensão dessa orgulhosa nação e do povo que habita a cidade abaixo dele. Então, a gente está aqui numa... É um grão ducado, né? A gente é subalterno a um rei. Então, a gente está aqui numa região dada a gente pelo rei. Mais ao mesmo tempo, estou falando castelo e governa a nação. Não sei qual que é a lore, se é a nação desse grão ducado, né? Se eu alternar algum tipo de rei, ou enfim. A dádiva da Fênix, a benção que Joshua concedeu ao irmão quando da ordenação de Clive como primeiro escudo, que permitiu a ele conjurar a magia elemental do fogo sem um cristal. Então, Clive é o nosso personagem principal, Joshua é o irmãozinho dele, loirinho, que a gente vai descobrir mais sobre ele. Há muito tempo, a costume em Rosária é que o dominante de Fênix compartilhe uma parte do seu poder dessa maneira e realize o rito de rejuvenescimento sobre aqueles que eles designam como seus protetores para que possam servi-los da melhor forma possível. Então, Clive é protetor do Joshua, ele é o escudo do Joshua, o tal do primeiro escudo, eu acho. Título concedido é o escudo mais poderoso e valente do exército rosariano. O primeiro escudo é responsável pela proteção pessoal do dominante da Fênix e ele é presenteado com uma parte do poder do Acon sobre as chamas, um benefício conhecido como dádiva das Fênix. E o Clive Rosfield. Filho primogênito, o arquiduque Elwin, governante de Rosária. Desde muito jovem, Clive se dedica a dominar a espada e sua prática compensou quando ele foi nomeado o primeiro escudo de Rosária, encarregado de proteger a Fênix e honrado com a habilidade de empunhar parte de seu fogo. O fogo do Joshua. Lorde comandante do exército rosária, Rodney Murdoch. Além de ser um exímio guerreiro e guardião leal da família Rosfield, ele também é um ótimo tutor, inclusive ensinou os segredos do combate com a espada a Clive. Apesar de ser um capataz rigoroso, sua fé e confiança nos escudos que ele comanda fazem dele um líder muito amado. Estou jogando com a dublagem em inglês, Sokalais. Eu inicialmente tinha jogado em japonês, só que o movimento da boca é melhor sincronizado com o inglês. E eu achei o japonês muito arcaico, sabe? Aí eu preferi botar em inglês mesmo. Isso foi um aparelho de seu pai. Você é um verdadeiro escudo da Flávia. E ninguém vai te dizer assim. Inclusive eu. O que vocês estão jogando em? Voltem aos seus esforços. É isso agora. EuПo a estrita. Vizão – Ah,орт Inglês. Não vou teizer. Vai te ver. Eu Bastante… Meu Deus. É isso agora. Você... Eu estava cansada. Flames de Fênix são um herói. Você não tem que perder. Não tem que perder. Minhas guardas estão atrás de mim. Por que eu não deveria... É por isso. Você estava chorando esta manhã também. Você não deveria estar fora de casa. Eu vou estar bem. É só um frio. Não se puxar. Sua Igreja se tornou. O pai está de volta. Vamos ver se mostra quem é essa menina aí. Joshua Rosfield? A gente já tinha visto? Não. Segundo o filho do arquiduque de Rosaria, Joshua foi nomeado herdeiro do trono do Cauê em função de se despertar como dominante da Fênix. Segundo o filho do arquiduque. Amor e admiração por Clive, seu irmão mais velho, são absolutos. Ele tem muito orgulho de vê-lo servir como seu primeiro escudo. Seu amor por cenouras não é tão grande. Sua Igreja, por favor. Isso não é um lugar para alguém como você. Eu gostaria de agradecer o céu mesmo para ver meu carinho. Senhoras e senhores, Rosaria te agradece por sua desigualdade desigualdade. Obrigado. Sua Igreja, nós vivemos para servir. Obrigado por sua vida. Cuidado por você, mãe. Vem, Joshua. Você vai... Quem é essa mulher? Anabella Rosfield. Duquesa de Rosário, esposa do arquiduque Elwin e mãe de Clive e Joshua. Embora seja louca pelo filho caçula, ela mal disfarça o desdém com que trata Clive e Jill. Que tá ali. Mas por enquanto foi só pegar a informação dela. Você vai estar esperando a nós. Hmm... Lord Murdoch? Sua graça. Qual é a forma de tratar sua própria carne e sangue? Eu sei. Não é a culpa dele. Não todo mundo pode ser nascido da Fênix. Qual é a forma de tratar sua carne e sangue? O que deve ser nascido? O que deve ser nascido? O que deve ser nascido? Territórios do Norte. Ela foi criada no castelo de Rosaliste junto com Clive e Joshua que passaram a sentir um carinho imenso por ela. Não tem essa galera, né? Não tem essa galera, né? Não tem essa galera, né? É. Não tem essa galera que tem que acabar com seus membros. Sim, pai. Muito melhor. Hoje, Jill e eu fomos para a baile para assistir Clive's Spa. É assim? Estou falando. Estou falando, garoto. Não agora. Ele vai fazer um bom pão um dia. Obrigado. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso, garoto. Obrigado, sua graça. O capital se reconhece em seu retorno seguro, sua graça. A guerra está chegando, meu garoto. Devemos nos preparar. A situação é realmente tão grave? Vá para a trono, irmão. Nós vamos falar lá. Sim, pai. A guerra está desnudada. Você está desnudada. Você está desnudada. A guerra está desnudada. Tá, e o rei? E os dois se tornavam praticamente inseparáveis. Eowyn Rosefield, arquiduque do Grão do Cá de Rosário, pai de Clive de Osho, amado pelo povo devido à liderança firme, tanto em seus domínios quanto no campo de batalha, que ele exerceu com habilidade ao conter as revoltas dos territórios do norte. Rejoice. Verdade, Jon Snow. Onde você acha que você está indo, hm? Clive aqui está indo para ver o arquiduque. Certo. O sol nasce, o sol se põe. Se você acabar se perdendo, não tema! Segure L3 e confie no seu instinto animal para ter a indicação de direção certa. Está com problema de beber? Não tenho certeza. Eu preciso falar com o pai. E aí, irmão? E aí, irmão? Seu instinto é em fine fetal, meu senhor. Não é certo, Ambrosia? Ué! Lembre-se, é para nós proteger a sua senhora, não da outra maneira. Eu sei isso. E na minha honra como um abençoado, eu vou... Eu preciso mudar essa senhora, antes de perder a luz. Tudo bem. Vamos lá. Não há nada lá fora, mas ratos e rogues, meu senhor. Ah, eles estão fechando as portas. Vamos esperar que a entrada do lado ainda esteja aberto. Preparação é a clave. Nós temos que ir embora. Tenha certeza de que todos os cristais são contados. Do jeito que eu vejo eles, é nós ou eles. A câmera não está rodando assim, com todos os FPS que deveria. O cara, o nome do meu irmão que morreu lá é... Bem, meu querido. Desculpe-me, Lord Marquess, por não se preocupar com essa carro. Abra com ele, seu fã! Eu... 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 Não era um problema... Realmente. Oh, não o desculpe! Ser permitido estar em presença da sua presença de senhor, do que o seu tipo merece. Por que? Não o Império, nem a República, tratam seus irmãos de meio tão bem. Ele foi sucesso de estar nascido em seu pai. Muito sucesso, como eu o lembro todos os dias. Interimente. Ele foi sucesso ao seu homem. Desculpe-me, por favor! Desculpe-me. Desculpe-me. Deus. Desculpe-me. 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 Eu espere que sua boa fortuna continuará. Se esse é o seu destino com seu Deus... oderi? Deixa eu ver se tem informação desse povo. Portador marca? Tal marca se aplicava às bochechas dos portadores em Valistéia, identificando-os como algo que não é humano. Detalhe que o Clive tem essa marca no futuro, hein? Os bebês que se nascam são examinados no nascimento. Aqueles que são considerados portadores são marcados e levados sob custódia do Estado. Raramente os portadores escapam desse teste, seja porque seus pais os escondem, os testadores são negligentes em seus deveres ou seus poderes não despertam até mais tarde. Mas a maioria não permanece em a marca por muito tempo. Uma pessoa com o poder de conjurar magia sem um cristal. E por que isso é uma coisa ruim? Em Valistéia, homens e mulheres que despertam como portadores são escravizados. Eles são marcados na bochecha e usados como ferramentas, o que é de fato uma alternativa mais barata às lascas escassas e preciosas. Ah, por isso. O sistema de escravidão persistiu por séculos e se tornou parte tão integral do cotidiano de Valistéia que poucos se compadecem dos sofrimentos portadores, considerando os inferiores aos humanos. O clássico, meu Deus, escravos. O pessoal está querendo muito de console, 4K 60 ainda é difícil. Mas não é 4K 60. É 1800p 60. Tipo, literalmente o jogo dá a opção pra gente de você escolher ou roda em 4K 30 bonitão com ray tracing ou roda 60fps com menor resolução. Coloca o 60fps e o jogo não roda. O que é isso? 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 As pessoas de vocês não lembram, Souragondas? O que é que você quer fazer? Você vai usar isso? Você vai usar isso? Eu acho que alguém está com medo. Eu tô comendo o meu garoto, meu deus. É melhor salvar as cêntricas que possamos. Ah, então basicamente portadores, que detalhe que é o que eu vou ser no futuro, pelo jeito que ele tá, vão são... baterias, é isso, tipo, você usa os caras pra não gastar os cristais valiosos aí pra você conjugar suas magias. Superpoção... Beleza, meu senhor. Quase me sinto desculpa pelo senhor, comandante. Você pausa com o botão normal de pausar, né, e aperta o botão de touchpad. Talvez tenha como interagir com isso aqui. Que legal os membros do grupo aqui, Clive e a Jill. Ah, modo fotografia. A Amy conquistou, hein. Aqui eu aumento L2. No final da demo, tá. É, vamos chegar no final da demo, eventualmente. Inventário, itens consumíveis, poções, produção de atalhos. Poção, superpoção, tônico, litoderme. Ah, o diário. Informações sobre o progresso da história, além de todas as missões paralelas. Orgulho para matar um dominante. Orgulho. Calma. O ano 860, com a chegada da primavera, o verde volta mais uma vez ao grande do carro de Rosário. Nos patos castelos de Rodalite, homens que juraram suas espadas ao seu país, treinam a espera dos próximos confrontos. E é lá que um rapaz em especial está se esforçando para provar-se digno aos olhos de quem ele ama. No caso, o Clive se provar aos olhos do irmão dele. Com o amanhecer no Desfiladeiro de Nissa, no ano 873, do calendário Valisteu, os exércitos de Dalméquia e o Reino de Ferro se reúnem. E seus reikons, Titã da República e Shiva da Ortodoxia, se preparam para entrar em batalha. Enquanto isso, bem lá do alto, um pequeno grupo de assassinos, marcados, examinam o campo de batalha como abutres em busca de presas. E chama Invocada, que é lá, acho que o primeiro, né? A noite arde vermelho em meio ao confronto de dois colossos. Coberto de chamas, eles disputam o domínio. De um lado, um raio de esperança. De outro, uma aberração, uma afronta às leis da natureza. Não há espaço nesse mundo para os dois, pois só pode haver um Aecon do fogo. Então, Aecon são aqueles bichos gigantes do começo. Os dominantes são aqueles poderosos lá no campo de batalha. E aqui a gente está no Orgulho, três etapas do diário. E eu queria as informações dos personagens, pô. Ah, será que aqui, se eu clicar no botão do meio do touchpad... Ah, se eu clicar e segurar o botão do touchpad, a gente tem um sumário dinâmico. Mas ele é muito dinâmico, né? Eu queria saber um pouco, eu queria, sei lá, acessar outras partes do sumário. Vou terminar de ver aqui as coisas do menu. Atributos, equipamentos e... Aecons. Habilidades Eicônicas. Eu tenho uma dessas? Não. Não tem. Anel do foco oportuno. Tempos acelerando se o ataque inimigo acertar o Clive. Esquiva automaticamente ataques. Combinações complexas de habilidades que podem ser executadas ao 5 toques do botão. Isso aqui, se não me engano... É só... É... Item de qualidade de vida, de facilidade de você usar. Facilidade de combate, sei lá. E o sistema... Mensagem tutorial... É... Pelo jeito, não tem como acessar aquilo lá de novo. Deixa eu... Diminuir também o volume... Ah, os efeitos já tá mais baixo. Diminuir o volume dos efeitos e aumentar o volume geral, porque eu acho que as vozes estão meio baixas. Legenda... Nome dos personagens... Tá bom. Não, aí... Às vezes tem spoiler no nome dos personagens. Tinha no menu dinâmico... O ícone do local atual, se você apertar, ele não vai para o mapa geral. Acho que não. Acho que só mostra, tipo... Tá vendo? Anyway, vamos lá. E aí, Poligolta? Boa noite de novo. Sim, gastando meu sábado em Final Fantasy. Gente, por sinal, além de gastar o sábado... Olha que delícia. Canjica. Não dá para ver direito, mas... Canjica, gente! Canjica com amendoim. Olha que maravilha. Tô aqui para passar a vontade em todos vocês... Que não podem compartilhar nesse momento uma canjiquinha quente aí. Pleno... Festa Junina. Tá muito quente. Fica legal e tranquilo aqui, não é? Jardim da Fênix? Aí está o Joshua! Eu acho que tá ali, porar cada cantinho, tem um trem verde ali, ah são as pessoas pirando as plantas, mas tem um trem azul ali. Esse filho é o futuro do nosso navio, ele deve ser protegido, todos os outros preocupações são insignificantes. Todo o resto é insignificante, desculpa aí. Clive, eu... Você está preocupada pela guerra? Os soldados esperam que a Fênix lhe ajudasse, mas eu não sei se eu posso. Não se preocupe, Joshua, o pai te guiará e eu te protegerá, sempre. O famoso Death Flag, vou te proteger sempre. Certeza, vai dar merda. Eu estou bem, eu prometo. Faça uma força, operação de alguns portões grandes, certas alavancas duras, exige mais esforço. Eu vou ter que fazer um Quick Time Event quase para abrir uma porta. Boa sorte. Tchau, namoradinha. Quem já se apaixonou pela Jill aí, levanta a mão. Você mandou a minha presença, sua graça. Como eu serve você? Tudo bem, você pode parar de lutar minhão. Minha mãe não está aqui. O território fará melhor. Eu estou foi aflame. Fireflames Nearly every available bed in the capital Is already occupied by those fleeing the Deadlands Even if we were to send them south To Port Isolde More would only follow in their wake Every day we delay Brings us closer to disaster We must move now Against the Iron Kingdom We have traded blows with them for too long It is time to end it At the very least We must secure Drake's breath Without the blessing of the Mother Crystal We cannot defend our realm from the spread of the Blight Let's see if there is something to understand Let's see if Rodney is here again The Crystals Matter What is this? Five mountains vitreas enormes Que se elevam sobre as terras de Valister So a fonte de todos os cristais Utilizados no dia a dia Do povo dos continentes gêmeos Além disso As terras circundantes São ricas em éter Que potencializam ainda mais A magia lançada com os cristais Por esse motivo Grandes nações surgiram ao redor De cada cristal matter E há muita batalha entre si Pelas postas suas bênçãos Então são cinco montanhas De vidro E Ezequiel já lançou? Não Tô jogando um demo O Reino de Ferro Também conhecido na língua local Como Rehan O Reino de Ferro é um arquipélago Situado perto do litoral oeste Da tormenta com capital Ecregloist O cristal matter Sop do Draco Surge de uma ilha vulcânica Situada dentro Ou fora de suas fronteiras Varia entre quem responde E foi objeto de um prologado conflito Entre os ferranos E o vizinho O grão do carro de Rosário Então a gente tá lutando Pelo cristal matter Tá Os habitantes do Reino de Ferro Rejeitam qualquer contato Com os forasteiros O que deu origem A uma cultura singular Ainda que majoritariamente Egocêntrica Então é o Japão O Reino de Ferro é o Japão A menina lá tinha vindo Do Reino de Ferro A Gil Põe a impressão Não Reinos do Norte E as Terras Mortas Deserto estéreo Desprovido de éter Onde nenhuma vida ocorre E a magia também é praticamente inútil Aqui tanto a terra Quanto a água São machadas de preto Impedindo que qualquer semente Se desenvolva Nos últimos anos A praga se espalhou De forma cada vez mais ampla Deslocando nações inteiras Diante dela Levando uma fauna Que já foi pacífica A violência desesperada E deixando um raço De catastrófica devassação O Ironblood Não vai relinquir Isso vai ser um Bitter um combate Nós vamos para Fênix Gate amanhã Nós vamos ouvir As palavras As tradição Dictas Am eu Para ir com você As Joshua Shield Tem algo Que eu vou Você fazer primeiro Rodney Você vai ouvir A report Eu tenho certeza Of beast men From the north Being sighted Within our borders Goblins In the Stillwind Marshes Eu sei As rumores Sim Então você Você sabe O que deve ter feito Eu vou te dar Digo dois bons men While nós Vamos para o norte Amanhã Você vai Jornar To a Stillwind Search It And clear It Then You will Join Us At Phoenix Gate It It is time To prove Your strength And shut Your mother Up for good I will do My duty Your grace That will be all Rest Well We ride at dawn Yes Your grace Nice Recolha Recolha Para os Seus Aposentos Que bonito O moleque já não está mais lá Não há mensagens, meu senhor Nossa, está muito escuro O moleque já não está mais Away this time Not long Four days Maybe five And you will be taking Joshua Well, I can't exactly leave him behind Can I The blood of the Rosfields Runs in his veins Before going to war We perform the rite At Phoenix Gate It's our way You know that And only the dominant Can enter the apoditry So, yes I'm taking Joshua Oh, to hell with your way The boy is ill You think I don't know that But the boy Is also the Phoenix The heir to the throne You can't Keep him in swaddling clothes All of his life Elwyn Don't worry Clive will watch over him Though he is a youth of but Fifteen years He's already a fine soldier He will make a splendid shield You see more in him than the Phoenix did He was rejected, Elwyn Our household has no place for such a failure He is worthless A man like any other As am I, my dear Nonsense You are the Archduke of Rosaria Not this again You know as well as I do That I only sit upon the throne Because my father was taken before his time I am merely Warming the seat Till Joshua comes of age You are your father's firstborn son And you sit upon the throne All is in its right place Unlike some You have not disgraced our noble blood Without men like Clive to keep us safe Your precious noble blood Would long since have graced the gutter You have an early start I'm going to sleep Famoso, minha cabeça está doendo Hoje não, amor This is it then Time to prove yourself Wishing on a star I'm a little old for that I should get some sleep Right You're going with them tomorrow, aren't you? I am Joshua's shield I'm sworn to protect him He takes too many risks I only wish I could save him from himself Clive, you... I have another mission too Father has given me my first command Well, if you're not going to pray to Metia for your safe return I shall just have to do it for you There's going to be another war, isn't there? There's going to be another war, isn't there? I've begun to take peace for granted I assume the war between our nations would be the last But it never really ends, does it? The next war will be bigger than before But you'll be alright, won't you Clive? Clive, you're a shield of Rosaria after all And blessed by the Phoenix It's getting cold Well, we should go in My lady Good night, Clive Famoso Últimas palavras Alguma coisa vai dar muita merda nesse evento Que a gente vai estar Quem é a Metia? A estrela vermelha ardente que fica sob a lua O folclore atribui a Metia o papel de portadora da mensagem à lua Por isso a costume em Valestéia pedir à estrela Que seus desejos sinceros possam ser transmitidos aos céus e além Os territórios do norte Que é da onde a menina vem, né? A Jill Tem histórios do norte A magia da região nos confins setentrionais do continente da Tormenta Originalmente abrigava o Cristal Máter, conhecido como Olho do Draco Ao redor do qual surgiram diversas pequenas nações Cuja beligerância se tornou uma dor de cabeça para Rosaria ao longo dos séculos Com o tempo, no entanto, o poder do Cristal Máter mingou E junto dele, o poder dessas nações beligerantes Com o avanço contínuo da praga sobre esse território As tribos que restaram foram unificadas e pacificadas Pelo arquiteto que é o em Rosefield de Rosaria no ano de 854, há seis anos atrás Então há seis anos que essa menina está aqui com o Clive Engraçado que, tipo, fica o íconezinho ali De, tipo, informação nova Mas não tem informação nova aqui, né? De, tipo, informação nova aqui, né? Desculpa, Ambrosia Eu não vou procurar hoje Não se preocupe, eu tenho certeza que você vai fazer muito bem Eu vou tentar Desculpa, Ambrosia Amigos, nós caminhamos para a Fenix Gate. Que a glória das cristalas vá conosco... ... e abençoe a Flamengo da Flamengo para todos nós! Sua Igreja departe! Abre as portas! Senhor Rosfield, permita-me. Eu vou ver sua segurança para a Fenix Gate. Obrigado. O que ele fez com grande louvor ao liderar as tropas na contenção das revoltas. Então, realmente tem informação nova. Grão do Cado de Rosário, uma nação ocupada porção oriental do Constituto de Tormenta. Foi formada a partir de uma coleção de domínios menores. Dovidos de um cristal mater próprio, o Grão do Cado defenta o Antigo e a marca conflito com o reino de ferro pela posse do súbito Draco. Fica mais a oeste, no meio do mar fervente. E Ambrosia, nascida nos estábulos do castelo de Rosalite. Ambrosia foi escolhida pelo jovem Clive para ser sua montaria particular e criada por ele desde filhote. Ele é um pássaro altivo e profundamente leal ao seu mestre. Duas pessoas bem genéricas para fazer missão aqui. Sim. Deixe-nos fazer nosso trabalho. Com prazer, meu Lorde. Como você o manda. Para as marcas, então. E que a glória dos cristais vá conosco. Vento Manso. Houve uma época, pouco tempo atrás, que as canções da civilização ecoavam pelos galhos e maranhás de vento manso. Agora o povoado está abandonado e os únicos sons que escapam desse lugar esquecido são os urros das feras que fugiram das terras mortas para morar nos pântanos. Vento Manso. Vento Manso. Está aberto para esses goblins. Os repórteres os colocaram nessa área. São todos os pântanos daqui. Qual é o seu passo, meu Lorde? E tudo mais. Não é exatamente a facilidade de... Mas quem você imagina que vai mantê-la? Eles todos fugiram da pântana. É difícil acreditar que ninguém vivia aqui. A velha cidade de Stillwind está em frente. Não que há muito além disso. Dois Gilles. Que tomate. Que tomate. Que tomate. Que tomate. Você que quer. Que tomate. Bom dia. Que tomate. Que tomate. Que tomate. Cara, podemos encontrar o lugar. Mano, eu desabilitei supostamente os hados, velho, não durante a live, mas quando entra, eu não tenho como, sei lá, eu vou descer a Twitch. Com mim. Ah, então o combate é, espadinha, espadinha, espadinha. Goblins, eu tenho um ataque à distância aqui, eu posso usar um especial, chamas ascendentes, e eu posso, enfim, tem mais umas coisinhas para usar no combate ali. Esse Final Fantasy é exclusivo de Playstation 5, e é exclusivo de Playstation 5, nem no Playstation 4 não tem. Tônico robusto. O que é tônico robusto? Será que tem mais coisa no diário? Não, só perdi na bruma. Pô, eu queria acessar aquele, aquela enciclopédiazinha lá. O mesmo poder de ataque 10% por 60 segundos. Habilidades? Em habilidades, você pode ter, usar seus pontos de habilidade para adquirir novas habilidades, além de aprimorar as que já tem. Se não gostar do resultado atual, redefina as habilidades e sente novamente. Se tiver conto ferido, usar detalhe de cada habilidade. Espadinha, habilidade de causar dano, romper o ímpeto de um inimigo. Eu tenho 59 pontos de habilidade. Dá para gastar 15 aqui, mais 40 ali, mais 30 ali. X no ar para se impulsionar contra o inimigo e aumentar sua altura e duração do pulo. R2 para aumentar a potência de um ataque mágico só hoje para lançar. Parece legal. Bola para recuperar o meio de outra vez, depois de você empurrar todo o derrubado para o inimigo. Aí, eu estou bem na frente, né? Mas é a vida. Tem lugar seguro. R1 para infundir a espada de clave com fogo? Ah, é legal. R1 mais R2 no ar para realizar um corte para baixo. E R1 mais R2 para se aproximar rapidamente e atacar um inimigo distante. Isso aqui eu gostei. Vou pegar isso aqui. Eu vou pegar o R1 para infundir a espada do Clive. E não tem mais ponto nenhum. Se fosse mais um pontinho, darei para pegar isso aqui, né? Será que vai rolar a medida física desse Final Fantasy? Deve rolar, por que não? Bem-vindo ao Stillwind. Tenho cuidado, meu senhor. Tem mais. Se eu uso essa rajada mágica, por exemplo, Eu vou pedir suas habilidades, meu senhor. Experiência, ganhei. Dali é ponte habilidade? É, ponte habilidade. 30. Ah, eu posso melhorar as habilidades que eu já tinha pegado. E tem outras habilidades aqui para cima também. Pulo. Legal. R1 mais R2 no ar. Vira R2 para aumentar a potência e ataque mágico. Eu não gostei desse... A Microsoft parou de lançar discos que fiz para o Xbox tem um tempo. A Microsoft parou de lançar discos que fiz para o Xbox, mas a Sony, a Playstation, os jogos de Playstation, até hoje eu não vi nenhum que... Bom, eu não sou o maior comprador de jogos de Playstation, mas os que eu me interessei eu consegui achar em mídia física. Mas esse aqui, tem uma chance de eu querer comprar em mídia física, né? Que talvez eu queira vender depois, eu sei. Uai, não tem nada aqui? Sério? Eu não gostei da música até agora. A musiquinha é chatinha, assim. O combate ficou um pouco melhor, mas... Parece música de... Música de entrada de casamento... Não de entrada de casamento, mas tipo assim, de recepção de casamento. Quando você está esperando, você está ali, todo mundo vai chegando e... O casamento ainda não começou, sabe? O noivo, a noiva... Aí fica tocando isso aqui no fundo da igreja, assim, ó. Ou do jardim, do lugar, assim. Parece muito genérica essa música. Agora deu uma agitadinha, mas... Aí vem esse tendo também, que... Anyway. Tirando a música até agora, vai pra boa. Eu vou diminuir um pouquinho o volume da música, né? Posso me permitir fazer isso. Tá, estou antes do cenário, exatamente. Ele sempre comprou um preço menor aqui. Comprou o Series X, né? Eu comprei a minha versão digital pra... Primeiro, pra ter o... A possibilidade de eu manter o Playstation pro futuro e jogar, né? Os joguinhos. Segundo, pra poder revender o... O joguinho que eu, às vezes, comprar o disco. Olha, olha. Onde eu me enfiei, gente? O que? Poxa. Verdade, usa o L3 pra se localizar. Mas eu tô curioso. Não tem nenhum lugar pra ir. Ah, eu vim de cá? Eu vou... Eu voltei? Eu tô... Batendo papo e voltei. O disco de Xbox é só a instalação. Então, mas o... Instalação e verificação de DRM, né? Para lançamento e não perder todo o valor. Você fala por revender-se. Gostei dos gráficos do cenário e não gostei dos gráficos dos bonecos. Ah, eu não achei os gráficos dos bonecos ruins, não. Tipo assim, nas cutscenes, eu gostei, sabe? Na maioria dos personagens, o gráfico tá legal. O cenário também pra mim tá bonito. No geral, não tem nada reclamado dos gráficos, não. O dia que eu tenho do Cyberpunk 2077, tipo PlayStation 4, coloco o PlayStation 5 só pra validar que tem o jogo e não... É, nenhum... Hoje em dia não dá pra usar um disco assim pra jogar, porque... Olha, meu amigo, alguns deles são números de espalho. E que número! Lembra, nós todos temos nossas mãos por aqui. De leitura de um disco é muito baixo, né? Sim, mas o povo não usa isso desde o PlayStation 3, se brincar. Está terminado! Bom, eu nem sei. Eu consigo mudar de alvo quando eu estou travado em um alvo. Acabou com você! Não, no combate parece que fica duas músicas. Essa musiquinha do casamento ainda fica no fundo. Os outros companheiros você controla é automático. É automático, Chico. Pelo menos esses aqui, né? Não sei se vão ter outros no futuro. Só que no caso desse jogo, tem um disco de jogo e um disco de instalação. Na demo eu não vi controlar, só se tem coisa de jogo final. Talvez o disco de jogo de instalação seja porque um dos discos você só usa na instalação e o outro você usa na instalação e no jogo final. Porque deve ter alguns arquivos no disco de jogo, né? É X. É X e depois R2. A gente deveria estar perto da cidade da cidade. A gente deveria estar perto da cidade da cidade. Pode não ser um disco de goblins. A demo deve ser grande porque tem vários capítulos. Parece que é duas horas, mais ou menos, de demo. A gente já está em mod 15. Tudo bem que eu estou parando para ler as paradinhas, né? A gente deveria estar na metade da demo. Especialmente. Nós estamos presos. Meu Senhor. Estou trabalhando nisso. Seis goblins. A gente está com três espirras. Esse cara morre. Eu vou ter que cuidar de seus seguidores primeiro. Cuidado para limpar a caixa? Como se você precisasse perguntar. Lá! 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 E então foi uma! Uh... Caramba! Ele está convidando um amigo! Nas suas costas, Sr. Wade. Aqui ele vem! Os inimigos maiores devem ser encarados com cautela. Ele tem muito mais PV. A dádiva da Fênix, além de causar dano considerado aos inimigos, também rompe o ímpeto. Romper o ímpeto, o inimigo pode atordoar, deixando incapaz de... tá. A dádiva da Fênix, se não me engano... Founder, isso é um espalho e meio. Estarei prontos para se mover quando se acende por uma hora. Não tem que me dizer duas vezes. Vá! 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 Tem uma parada de esquiva perfeita também. Vá! Parcialmente a Toro Atos, com a barra de ímpeto reduzida a 50%. Um crucial e atordoamento. Um atordoamento. Com a barra de ímpeto, a atordo é 3. Quando você está na propósito, você pode atordoar o inimigo. Que por causa isso? E espalho deém. Enquanto a arma de terror. Atordoamento. Reduzir a barra de ímpeto para atordoar o inimigo. Quando estiver completamente lado do lado, o oponente recebe dano adicional que aumenta cada golpe até o máximo de 150%. Não é muito. Vamos lá. Bom try. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer isso! X para pular. Ah, eu não posso alterar a atividade do quadro. Nossa, que porrada! Eu não tenho tempo para agora. Vamos lá! Um bom experimento! Ah, na última, velho! A gameplay está fácil de matar os bichinhos e você acha que pode morir com a mágica? Não, está fácil até agora, mas não sei se é porque eu estou lutando contra o Goblin também, né? Tipo, esse aqui foi um pouquinho mais difícil, mas nada muito elaborado. Ele tem uns movimentos mais interessantes, mas assim... Por enquanto, de boa. Subimos de nível. Tá, subimos de nível automático. Recompensa de batalha. Armilas de couro pesado, 10 de defesa. Vem volta e luta, você cobrado! Depois dele, antes que ele suminhar o resto. Equipamentos e habilidades, 82 pontos. Posso pegar o pulo. Pegar o pulo no ar, R1 mais R2 no ar. E posso pegar a bolinha. Mais 13 pontos. Ah, vou chamar a atenção do inimigo. Grande coisa. Agora aqui. Ah! Ah! Isso acaba agora. Não! O que está lá? Que diabos! Ele não está no sul. Tenha claro se há mais, meu Lorde. Essa pessoa está pior do que a sua luta. Tudo bem, então. Ah, isso é açúcar! Eu disse, resta de sua mão! R1 é assim que podemos te atacar para bloquear o golpe. Não vai ser legal, não vai ser legal. Não vai ser legal. Onde vai? A sua aposta é tão boa como a minha. Não, não vai ser legal. Não vai ser legal. Agora, antes de recuperar! Não vai ser legal, não vai ser legal. Não vai ser legal, não vai ser legal. Não vai ser legal. Senhor Rossfield! Eu tenho que ir para fora. Não vai ser legal. Não vai ser legal. Vi um braço de Abiel. Beleza! Gostaria de Abiel! Barriga-me. Você vai embora por muito tempo. Não tem um barra de vida. Você vai embora por muito tempo. Agora para o final puxar, meu lord! I think we've made it angry I'd rather we made it die I need to get them back This is coming Oh, he just got it Oh, it's the gobro Você vai morrer? É, vai ser um reflexo de certos chefes, né? Vai ter esses combates longos. Só me incomodou a demora para usar o especial da R1 e o especial da R2. Deixa eu ver se tem coisa... Sério que eu posso saber mais dos personagens do Sir Wade e Sir Tyler? Não, obrigado. Meu senhor. Obrigado. Eu nunca pensei que eu vou ver isso. Não só goblins em Rosaria, mas maubles, também. Eu vou pedir a sua graça para enviar a detecção. Se nós não deixamos eles aqui, eles vão estar nos portos antes de longa. Nós devemos ir. Nós não queremos ser feitos aqui depois de tarde. Seguindo agora, nós ainda podemos chegar ao Phoenix Gate antes de noite. Seguindo agora, o que eu estou dizendo? Seus蔵! 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 Vem encontrar a família Portal da Fênix Essa cidadela do litoral não só defende o rosário de bandas de incursão do norte Mas também serve de região sagrada Onde o dominante do ducado pode comungar com seus ancestrais E implorar por sua orientação diante de batalhas importantes É agora que vai dar merda, será? Ou é na batalha? Na batalha importante Algum tempo depois Muito escuro o jogo no geral Sabe, tiais de olhos raros Não, espere até que você ouça isso Espere até que você ouça isso Sua lordship A pintura de sua arma A pintura de Deixem-se um amor-maskite! Mais alem! Mais alem! Beleza e fiquem, meninos! E trabalha amanhã. Deve ser gratificante ver seu aluno fazendo um nome para ele. O jovem tem um futuro brilhante em frente dele. Sim. E um de essas noites, ele pode até nos juntar. Hum. 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 O que você acha que é isso? 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 Eu não vejo você no feast Feast são os únicos que a S.H.I.E.L.D.E.S. são permitidas para o seu tempo, e... eu nunca fui um para o cakes e ale É as vegetais que eu não gosto O que você acha que é isso? 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 Antes que eu possa fazer isso, você precisa cuidar de você, certo? Eu devo ir dentro, já está passando o meu quarto. Boa noite, Torgul. Boa noite. As suprimentos do capital. Você fez o seu tempo de pesquisar os jogadores, não é? É um bom trabalho que o norte está cheio de empregadores empregados para nos manter em vinho. É um barco para os caras que estão indo, não é? O portão está segura, Capitão. Procedemos como planejado. Gente, isso aí? Ou era para ser uma fazenda da vó? Tanta gente armada do nada. O que é isso? Desculpe-me, meu princípio. É eu, Wade. Você provavelmente não me lembra. Eu lembro. O que é isso? Nós estamos atacando. Eu não sei quem eles são, mas eles colocaram luz para meio do castelo. Eu tenho que levar você para a segurança, seu Senhor. Muito bem. Estou pronto. Segue-me. Seu Senhor. Os inimigos já estão dentro do castelo? Eu tenho medo, seu Senhor. Nós temos que ir. Corre. Vamos, amigo. Corre. Vamos, amigo. Corre. Tudo está em fogo. Corre, seu Senhor. Ele não é um de nós. Não. Você tem que fazer a minha responsabilidade. Corre, seu Senhor. Não. 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 Eu vi eles na frente. Eles estavam rindo. Isso é Sambra Quargarp. Mas por que o Império... Nós devemos encontrar meu pai. É o garoto. Pegá-lo! Caralho! Os caras estão em todo lugar. Por que o Império faz isso? Eles são nossos alias. Eu tenho o Domínio! O ataque é muito perto desse moleque. O alcance é muito baixo. Tyler! Caralho! Os caras estão profundas. Eu posso salvá-lo. Os caras estão profundas. 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 Eu vou sobreviver, graças a sua senhora. Sua graça, Lord Murdoch! Você salvou o jovem princípio. Bem-vindo, Sr. Wade. Estou em sua morta, soldado. Obrigado, Sua graça. Não podemos ficar aqui, devemos ir para a porta do lado. A flecha na coruja. Dez reais. Dez reais. Não, ela não está muito especial. Dez reais. Dez reais. Dez reais. Dez reais. Dez reais. Mudei de ideia depois quando vi os olhos brilhando. Oh, não vou ir sem você. Você deveria ser minha criação, lembra? Eu lembro. Isso é por isso que eu vou guardar o inimigo aqui, enquanto você faz o seu escapamento. Eu vou pedir que as forças restringidas se torne à porta. Agora, vá. Peraí, vai o rei e o moleque e os dois melhores soldados vão ficar para trás. Eu vou fazer o meu ato. Você deve fazer o seu ato também. Eu... Eu... Eu sei. Você deve manter o meu ato também. Eu estou contando por você, Joshua. Eu sei. Eu estou contando por você. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você deve ter sido esteito um problema. Eu sei. Eu sei se tem também. Eu sei, homem. Eu sei. 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos, vamos, vamos! O que você está fazendo? Todo mundo está morto. Caramba! Capitão! Capitão! Deixe ninguém escapar. Como você manda. Você cuidar do seu pedaço, Caramba! Eu vou manter os outros ocupados. Não, nunca mais! Certo! Isso é eles. Você está tudo bem? Eu estou bem. É o meu pai e o Joshua que eu preocupo. Devemos ir embora. Devemos ir embora. Vive, veja! Posso ter essa dança? Ele é um drago império. E você é a espelha que foi abençada pelo Fênix. Não que ele te salvasse! Devemos ir embora. Devemos ir embora. Não. Não, não. Devemos ir mesmo. Devemos ter este lado! Devemos a minha alma! Fique still, damn you! Não há muito tempo. Ele está aberto! Agora, Caim! Você vai desculpar isso, garoto? 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 Você vai desculpar isso... Você vai desculpar isso, garoto? Você vai desculpar isso... Você vai desculpar isso, garoto? 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 Eu preciso 찾ar para que a Rosalith nos reis Vamos desculpar. para ver Joshua em segurança e voltar à capital. Vamos lá, Joshua. Desculpe, sua graça, mas isso não será possível. Vamos lá, Grillo. Alex, eu não tenho nada. Vá! Ele é forte, mas ele também é um tesouro do reino, assim como o rei. Você tem que manter o pai seguro. Eu tenho que... Eu tenho que... Clive, eu... Eu estou contando sobre você, Joshua. Oh, porra... Kimberley, bem-vindo. É de Playstation 5. Eu estou contando sobre você. Fico! Fênix... O Fênix... Joshua! Lord Mordok! Senhor Senhor! Joshua! Para isso! Ele perdeu o controle. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que salvá-lo. Não, meu senhor. Volve-se! Clive! Não, meu senhor. Não, não. Não, não. Ele perdeu o que é. Esse jogo não gosta de Chocobus. Obrigado, garota. Você saved a minha vida. Pegue ela na frente e ir. Por favor. Joshua... Você está dolorido? Não! Não agora! Vamos! Você é seu abastecimento! Faça suas responsabilidades! Resaltar ele! Meu Senhor! O que é o nome de... Não... Um segundo que eles chamam de fogo... Mas... isso é impossível... Quem... quem é... Quem é você? Quem é você? Me! Não! Leave me alone! Estou longe de mim! Estou longe! Eu vou te matar! Eu vou te matar, Icon! Eu... eu vou te matar! Eu... eu vou te matar! Icon! Não! Isso não pode ser! Eu vou te matar! Tem apenas um ícone de fogo! Certo! Certo! É isso... O Impository? Ele destruiu tudo! Ele armou o tralinho para não fazer isso! Pela queira a terra naturalmente... Ele ia demora! Ele ia apenas dormir! Ele ia dar o caminho! Ele ia dar o tempoезado! Ele ia dar as mãos a marcasão dentro! Ele ia dar o отношimento para cada persona. Ele ia hiçbir aporte! Ele ia dar a sala paraback para que todos Прéseram nossos amigos! Ele ia dar as mãos a forma de minha vida! Ele ia dar as mãos! Eu tenho que parar ele! Eu tenho que salvá-los! Sim, é muito vermelho! Sim, é muito vermelho! Eu fiz uma promessa para meu irmão! E eu quero manter isso! Eu vou fazer meu trabalho! 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 Eu quero que você venha! Muito tarde! Quando o jogo previsto para lançar? Quinta-feira. Mas eles nunca vão morrer. Eu eliminei o Icon de Fogo. Olá, Azur Ahai. O jogo é Final Fantasy XVI. Demo, disponível para a Playstation 5. O jogo vai lançar quinta-feira. E jogarei aqui em live. A Griffconsultado. A Griffconsultado. A Griffconsultado. Exatamente. Eu fiquei pensando, se alguém tivesse sobrevivido ali, eu matei todo mundo. Boa noite, Leris. Call of the Son. It's time for me! Sous-titrage Société Radio-Canada Desculpe meu irmão! Me ajuda! Me ajuda! Joshua! Desculpe! Desculpe! Eu prometi que eu ia proteger ele! Por favor! Por favor! Desculpe! 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 BDH paiasorama! Responsimos! Eu vou te matar... eu vou te matar! E... Como você não comprou o jogo ainda por causa dessa batalha, pô? Por favor! Help! Ah! 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 Quite a mess that monster made. Damn shame about the Phoenix, but... Can't be helped. My condolences, Your Grace. Is there aught we can do? Haven't you done enough, Captain? Joshua was my world. And now he is gone. I can only pray there will be a place for me in the world his... Radiance seeks to create. I see. I see. Protected him from the worst of the flames. Shall we take him prisoner? No need for that. Kill him. Wait. As my husband never tired of telling me. He is a fine soldier. I'm sure he would make an excellent addition to the Imperial Frontline. All in its right place. I see. 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 I'm going to play on Friday. I'm going to play on Friday. I'm going to play on CD. So I'm going to play on CD. I'm going to play in some place. So, guys, if you're watching this on VOD, go to the Twitch. Final of the week, on the 24th. We'll play a little bit of Final Fantasy. And we'll continue along the next few days. I hope until the end. It's worth dreaming, right? Until then.